Oi gente, eu sou a Bela, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa make que faz você parecer uma bonequinha, uma boneca humana. Começando com a cara limpa, eu vou passar o meu hidratante da Clinique, mas você pode passar qualquer hidratante da sua preferência. Isso é muito importante pra deixar a sua pele mais bonita no resultado final, pra ela estar bem hidratada. Depois de hidratar a pele, eu vou preencher a minha sobrancelha. Tô preenchendo minha sobrancelha com essa caneta dupla da Shiglam e eu vou usar a parte do lápis pra parte do início da sobrancelha porque fica mais natural. E pra preencher ela todinha, eu uso a parte da caneta e é assim que ficou, gente. Pra deixar os cabelinhos no lugar, eu vou usar essa pastinha, que também é da Shiglam. Vou usar agora o Birthday Skin Primer, que também é da Shiglam. Esse vídeo não é patrocinado, gente, eu juro. Eu só realmente gosto desses produtos. Gente, eu amo esse primer. Ele dá um blur nos poros e eu vou aplicar nas áreas que eu tenho mais poros em evidência, né? E vou espalhar com uns dedinhos mesmo. E olha como já fica diferente só com o primer. Agora eu vou passar a base em balme da Shiglam, minha cor é a Shell. E eu vou pegar, tipo, só umas gotinhas assim com o dedo só pra dar uma uniformizada na pele porque eu não vou querer tanta cobertura assim. Mas esse é pessoal meu, gente. Se você quiser rebocão, taca o rebocão aí. Vou espalhar com a parte maior da esponjinha dando batidinhas. E essa base é muito fácil de espalhar. E pra deixar o acabamento mais natural, você dá uma espalhadinha pro pescoço. Bom, agora eu vou passar o corretivo, que é onde eu vou ter mais cobertura. Esse corretivo é o Perfect Skin da Shiglam também, na cor Chantilly. Eu vou passar só um pouquinho na minha olheira, né? Porque eu tenho um pouquinho. E vou dar batidinhas com a parte menor da esponjinha. E você vai espalhando pra pálpebra, porque assim a sombra vai aderir melhor à pele. Vou fazer o contorno do meu rosto. Tô usando esse contorno líquido da Shiglam também. E tô espalhando com o pincel Dual Fiber Mini, que eu acho que é o melhor pincel pra gente espalhar contornos líquidos ou em bastão ou em creme. Enfim. Eu passo o contorno na área da papada, embaixo do ossinho da maçã do rosto e um pouquinho nas têmporas. Eu uso o mesmo produto pra fazer o contorno do meu nariz, só que com um pincel menorzinho. Faço esse risquinho que ele meio que corta o nariz e deixa ele menorzinho. E eu faço ali o contorninho em volta dele e dou aquela espalhada, né? Pra dar uma esfumadinha. Agora eu vou passar o blush. Primeiro eu passo esse líquido e depois eu selo com um em pó, porque eu gosto desse blush assim bem em evidência. E eu vou espalhar esse blushzinho com um pincel de blush mesmo, esses chanfradinhos, sabe? É, fofinho. E vou espalhando também. Esse blush é muito fácil de espalhar e a cor dele é um rosa mais frio. Eu gosto muito dessa cor de blush, mas pode ser um mais pêssego, mais laranja, como você preferir. Tô passando esse iluminador líquido, mas eu também vou selar depois com um em pó, porque eu também gosto de muito shine e muito brilho. Bom, a gente tá com a cara toda oleosa, toda shine. Vamos matar esse shine, porque eu quero que essa make dure bastante. Então a gente vai fazer o baking ali embaixo dos olhos, né? E ali embaixo do contorno. E a gente deixa agindo um pouquinho esse pó. Peguei essa paleta de sombras linda da Flower Nose, é da coleção nova deles. E eu vou pegar esse rosinha meio pêssego. Mas, gente, vocês podem fazer com qualquer cor. É, marrom, roxo, enfim. Eu peguei um pincel de esfumar e tô passando no meu côncavo, esfumando mesmo, deixando bem espalhadinho. Agora eu pego essa outra paleta de sombras, que também é da Flower Nose, só que é da edição Strawberry Rococó. Aí eu peguei essa sombrinha brilhosa e passei na minha pálpebra móvel com os dedos mesmo. Tiro o excesso do pó com esse pincel fofinho. Volto pra paleta da sereia da Flower Nose e pego essa mesma sombra pra passar ali nos cílios inferiores. E eu gosto de dar uma puxadinha mais pro lado pra ficar maior essa sombra. Mas isso também é opcional, mas eu acho muito bonitinho e eu gosto de fazer isso com qualquer cor. Vou passar esse blush da Flower Nose também na coleção Moonlight Mermaid, né, como eu falei pra vocês. E vou passar em cima da onde eu passei o blush líquido, né, só pra ele ficar um pouquinho mais forte. Agora eu vou pegar com meu dedinho mindinho essa sombra meio douradinha também da Flower Nose e vou usar como iluminador. No meu nariz eu faço tipo um ponto de exclamação, sabe? E com um pincelzinho de iluminador eu passo na maçã do meu rosto pra evidenciar mais esse glow. Esse cílio puxiço é bem bonequinha e eu comprei ele na Liberdade. Passei cola de cílios nele e enquanto a cola seca eu vou fazer o meu delineador. Eu uso esse delineador bem fininho da Flower Nose, eu nunca vi delineador tão fino quanto esse, juro, facilita muito. Faço meu delineado gatinho como de costume, né. Você pode fazer mais levantado, mais reto, mais caidinho se você quiser um efeito mais pop eyes. O importante pra você ficar com o olho de boneca é essa linha mais afastadinha que vai deixar o seu olho maior. E pra ela ficar mais natural eu vou pegar uma sombrinha marrom e dar uma esfumadinha ali embaixo. Dar um acabamento melhor pra sua make. Vou usar o mesmo delineador pra desenhar meus cílios inferiores. Eu faço desse jeito ali nessa linha que a gente desenhou. E eu faço de um jeito bem naturalzinho, bem irregular. Você faz um maior, um menor, um mais grossinho, um mais fininho. Mas tenta manter um padrão pra não ficar muito esquisito, sabe. Tipo, ah, um maior, depois um mais fino, depois um maior de novo, entende. Aí assim vai ficar bem bonitinho. Se você tiver dificuldade, você pode colar um cílio puxiço menorzinho também ali embaixo, que facilita muito. Vou pegar essa caneta que ela é tipo um brilhinho da Shiglan também. Vou passar ali no cantinho da lágrima e na parte inferior dos meus olhos, né. Ali embaixo dos cílios inferiores. E vou pegar esse lápis branco da NYX, vou passar na linha d'água. E também na parte ali que vai ser o nosso... Nossa extensão do olho, né. O nosso olho fake, entre aspas. Passo máscara de cílios apenas nos cílios de cima. Só pra quando a gente colar o cílio puxiço ficar mais bonitinho. Vou passar corretivo ali no cantinho da minha boca, pra deixar minha boca um pouco mais redondinha, sabe. Vou espalhar com a esponjinha e depois selar com pó. Que é muito importante, porque já aconteceu de eu não selar e esse corretivo sair muito rápido. Então selem, gente. Finalmente, finalmente vou colar os cílios depois da cola secar melhor. Aí fica muito fácil, gente. Quando a cola já tá um pouquinho mais seca, cola bem facinho. Aí eu vou tirar o excesso de pó ali da boca, né. Vou colar os outros cílios. E eu dou uma apertadinha, só pra ter certeza que ele não vai sair. Vou pegar uma sombra vermelha pra fazer o desenho da minha boca. Eu uso um pincel bem pequenininho, eu vou deixar minha boca mais redondinha, fazendo o contorninho dela, né. E eu vou dar uma esfumadinha nesse contorno pra ficar mais natural. E eu faço isso no lábio de cima e no de baixo também a mesma coisa, gente. Só delineando ali e depois esfumando, pode ser com o próprio dedo, que facilita bastante. Vou pegar o vermelho mais escuro e passar no centro dos meus lábios pra dar aquele efeito mais degradezinho, né. Não sei se funcionou, mas agora eu vou passar esse gloss que também é da Flower Nose. Esse gloss é muito cheiroso, é uma delícia e ele é meio rosinha, sabe. Eu vou passar, então, pra tirar esse aspecto de boca seca, sabe. E é assim que a make fica sem lente. E é assim que fica com as circulenzas que aumentam os olhos, né. Comenta aí se você gostou. Não esquece de dar o like, compartilhar meu vídeo, se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e tchau!